Sistema Jose de Comunicação Comunicando Jorge Luiz Nos anos 70, a música Esse Meu Coração Sem Juízo foi gravada por Moacir Franco, um dos meus artistas favoritos. Moacir de Oliveira Franco é o seu nome de batismo. Nasceu na cidade mineira de Ituiutaba no dia 5 do mês de outubro de 1936. Moacir Franco é um cantor, ator, compositor e humorista brasileiro. Começou sua carreira nos anos 60 no programa Praça da Alegria, interpretando o personagem Mendigo. Emplacou o seu primeiro grande sucesso ao gravar a marchinha de carnaval Me Dá Um Dinheiro Aí, composição de autoria do já falecido Homero Ferreira. E hoje eu resolvi regravar esse clássico da MPB em ritmo de reggae romântico. E pra quem não sabe, esse Meu Coração Sem Juízo é uma composição do saudoso Nelson Nedi, o pequeno gigante da canção. Mesmo sem juízo E por que que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu a amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me enganço A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece Que não gosta de mim Que não gosta de mim Eu não sei porque é que a gente Gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me dizia um dia Não era o que eu pensava Meu coração É mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração Às vezes me entristece Meu coração parece Que não gosta de mim Eu não sei porque é que a gente Gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração É mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração Às vezes me entristece Meu coração parece Que não gosta de mim Continue ligado Aqui tem muito mais variedade Não dá pra desligar Sistema Joluzi de comunicação 24 horas no ar Música 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 A CIDADE NO BRASIL